Abertura Bem, eu continuo atrás das perguntas, das respostas, das vantagens dos alimentos orgânicos. Vamos ver. Acho que é aqui. Eu fui lá no Seu Geraldo, na fazendinha dele, na produção dele, e vi como ele faz, mas não sei como encontrar, por exemplo. Sei que existem em supermercados, mas, por exemplo, como eu faço para encontrar suas coisas? Em supermercados, quase todos de grandes cadeias têm. Algumas feiras, e eu particularmente tenho, a minha empresa trabalha com vendas pela internet. E o que exatamente a sua empresa faz? O que você faz? Ou seja, você encontra quem produz e distribui, é isso? Exatamente. Eu faço o caminho que o pequeno agricultor não faz. Então, o pequeno agricultor cuida da terra artesanalmente, planta, colhe, e eu faço a entrega, a distribuição desses produtos. É um delivery. É um delivery, exatamente. É um disco orgânico mesmo. Tá vendo como é fácil? Não adianta enrolar, não. Tá lá com preguicinha no computador? Vai lá, pede seu orgânico via internet. É um macarrão. Sim, de centeio. É um macarrão marrom. Eu nunca vejo. Centeio puro. Centeio? Uhum. O que é a garantia fundamental é a certificação. Então, assim, por exemplo, quem é? Isso é importante, né? Eu saber que aquele alimento realmente é orgânico. A maior polêmica, o cocanhar de Aquiles, dos alimentos orgânicos, é o preço. A gente sempre fala que é mais caro. Ele realmente é mais caro? Ele requer muito mais mão de obra, porque a agricultura orgânica, ela é uma agricultura artesanal. A certificação é uma questão que encarece, sim. Existe dentro do orgânico uma coisa de comércio justo. Então, aquele agricultor, ele vai ser muito mais bem valorizado e remunerado do que na agricultura convencional. Isso causa um impacto social, porque aí diminui o êxodo rural bastante. Assim, quem trabalha na agricultura orgânica fica mesmo. Santiago, eu começo com você, diretor do IBD. Aí, uma certificadora de alimentos orgânicos. Existem muitos selos. Eu tenho a impressão de que tem vários selos. E também é uma questão que me confunde, eu como consumidora, na hora de fazer a minha escolha no supermercado. Como é que eu posso ter certeza que o alimento é orgânico? Que selos são esses? Como é que funciona o IBD? Existem várias certificadoras e o consumidor deve procurar o alimento da certificadora em que ele mais confia. Então, ele precisa saber também, conhecer as certificadoras. Isso é um trabalho que o consumidor tem que ter. A certificadora, ela visita o produtor, ela faz uma inspeção no produtor. Ele tem que ficar, no mínimo, um ano para se transformar num produtor orgânico. Chama-se conversão para o orgânico. Ele tem que ter todo um plano de manejo. Ele vai receber inspeções periódicas e algumas sem aviso, para ver se ele está fazendo o mesmo que ele diz. Mas, ele tem que preencher planilhas sobre produção, área plantada, os locais que ele planta, os tipos de coisa que ele planta, para depois ver se a venda dele é compatível com a produção. Jarbas, essa história do preço alto é verdade, isso é um fato. Sim. Custa mais caro. Custa mais caro, sim. Ela já deu uma explicação ali, deu para entender, mas o que a gente quer saber é o seguinte, quando é que esse preço vai abaixar? Depende mesmo da demanda? Depende. De mais pessoas consumindo orgânico? Na verdade, assim, a gente sempre fala que o preço do orgânico em relação a um convencional, ele pode ir hoje de 30% a 300% de diferença. Mas, isso também, esse diferencial, ele deve ser, claro, que a produção daquele produto. Quando você tem um produto em que a produtividade dele é maior, até mesmo semelhante à do convencional, essa diferença para o convencional cai muito. Então, aumentando a demanda e a produção conseguindo acompanhar isso, eu acredito que ele vai chegar muito próximo do convencional. Não acredito que igual ao convencional, mas muito próximo. E agora, Fábio, para onde você vai nos levar? Bem, eu falei que aí seria fácil, né, fazer uma plantinha, mas é agora que a gente vai ver mesmo. Se você quer ter certeza absoluta de que a sua planta, seu alimento é orgânico, plante você mesmo. Cheiro bom, cheiro bom. Depois eu vou perguntar para a Silvia se está certo, né? Eu vi que eu fiz besteira aqui, Silvia. Está aqui o que eu fiz, ó. Não, não foi tão errado. Mas é que assim, eu tinha tudo aqui na mão, as pedras e tal. Vamos ver o que você fez aqui. Bom, o vaso tem que ter um furo. Então, a ideia disso daqui, na verdade, é para colocar em cima do furo. E eu vou usar essa pedra. Você tem que facilitar a drenagem. Eu vou pôr uma camada de areia. Esse modelinho que estava aqui, nada mais é... Mas você tinha que fazer isso, ó. Olha que bonitinho. Olha como está enraizado. Está vendo? Você pode colocar. Põe bem, centraliza. Gente, é uma... É bem cuidadoso. Rola uma emoção, né? Ah, total, total. Ficou bom? Está bonitinho? Perfeito. Como eu posso cuidar da minha plantinha? Sol, água, essas coisas que às vezes confundem, né? Pode confundir. O que essas plantas precisam? Precisam de sol. Não adianta plantar ervas, temperos e colocar na sombra porque é perfumado e deixar no meio da sala. Não adianta. Não vai. Rega. Dedômetro. Conhece o dedômetro? Põe o dedo. Para sentir a humildade. Dois centímetros secos, secos, hora da regra. Para quem está em casa, ficou inspirado, decidiu mudar a alimentação, experimentar alimentos orgânicos. Quais são as dicas, os toques, feiras, restaurantes, receitas? O que vocês podem passar aí para o público de casa para que se sinta mais confortável em começar a consumir orgânico? Experimentar. Experimentar. Ver o gosto de um produto orgânico. O gosto de um frango que não é criado em 40 dias como frango convencional, leva muito mais tempo porque não é artificial. É outro gosto, é outro sabor. A beterraba, a banana orgânica é muito mais doce, tem mais açúcar, tem mais fibras. Então, é experimentar. Olha só, isso é fundamental, tá certo? Para você poder fazer escolhas melhores, tá aí as informações. Na hora da compra, verifique o selo. Então, pense nisso na hora da sua compra. Mais saúde para você e para o planeta. É isso aí, sustentabilidade e respeito ao planeta são feitos de escolhas. Escolhas simples, que você pode fazer. É por isso que toda semana eu vou em busca de caminhos, respostas, ideias, para a gente conseguir construir um mundo um pouquinho melhor. Até semana que vem. Tchau, 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 tchau.